Hoje é dia de perguntas e respostas aqui no canal. Pra você que não me segue lá no Insta, vai aparecer aqui agora. Nós estamos quase chegando a 2 mil seguidores. E dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar de saber todos os bastidores aqui do canal. Mas o mais importante é, semanalmente eu vou colocar lá no nosso Instagram, no Story, pra você fazer a sua pergunta e ela pode aparecer aqui. E hoje nós temos perguntas maravilhosas. Sem mais delongas, vamos começar essa aqui porque eu sei que vocês estão ansiosos. É pra saber as respostas. Mas, antes de começar esse vídeo, dá uma olhada nessas novas estampas que a gente acabou de lançar e estão sensacionais. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da Loja do Dio. São 4 estampas maravilhosas. A Explodiu, pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base, a Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. Vamos começar com a primeira pergunta que é do Bruno Alves. Inclusive, uma pergunta muito boa. Quantos corações de vida vai ter o Warden? Basicamente, o Warden vai ser a principal referência da 1.18. Pelo menos é o que a gente sabe até agora. E ele vai ter 84 pontos de vida, que é igual a 42 corações, tá? É uma vida bem grande, maior do que a nossa. Menor do que a do Ender Dragon, né? Até, assim, na minha opinião, eu acho que o Warden deveria ser mais difícil de matar que o Ender Dragon. Porque o Ender Dragon já ficou fácil, né? O que dá mais ou menos umas 5, 6 espadadas de uma espada de netherite sem encantamento nenhum. Então não vai ser tão fácil de matar. E isso a gente não tem certeza ainda. Por quê? Porque não saiu nenhum snapshot, nenhuma beta com o Warden em si. Então é os rumores, né? A Mojang não confirmou, mas ela já falou sobre. Então eu acredito que sim, tenha 42 corações, cara. Vai ser um desafio matar ele? Vai ser. Por quê? Porque basicamente, se você subir um pilar, a gente não sabe o que a Mojang vai fazer ainda. Mas ele vai conseguir quebrar o pilar ou vai conseguir te jogar lá de cima, alguma coisa assim. Então vai ser um desafio interessante e as suas armaduras de netherite não vão ser suficientes para te deixar overpower. Aquele God Mode, chega lá e dá a espada, dá assim. Pera aí. Finge que isso aqui é a sua espada de netherite. Isso vai chegar lá e não vai matar ele, não. Vai ter que... vai ter que... vai demorar mais um pouquinho, né? E aí, cara? Bom, o Pouki traz mais desafio para o Minecraft que tem se tornado muito fácil, né? E por falar em Warden, o Zack370 perguntou assim. Será possível farmar o Warden? Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando que no bioma, né? Que vai spawnar o Warden, só vai spawnar ele, né? E a gente não tem uma confirmação se vai re-spawnar ou se vai ser um só e depois que você matar, acabou. O que vai fazer com que você tenha que procurar um outro bioma de Deep Dark para poder encontrar um outro Warden, tá? Eu vou dar a minha opinião, mas é apenas a minha opinião. Não tem nenhum fato constatado aqui, beleza? Bom, quando a Bojang lançou a Woodland Mansion, um dos principais, assim, motivos da gente ir lá é spawnar o quê? Aqueles Vingadores, né? O Vex e tudo mais. Só que quando você limpava a mansão, eles não re-spawnavam. Então o que que acontecia? A galera ia lá, matava todo mundo e nunca mais voltava. E com o tempo ninguém mais lembra que essa mansão, ela de fato existe, né? E aí, cara, eu gostaria muito, muito, muito que re-spawnasse o Warden. Tanto para a gente poder fazer farms, né? Quanto para ficar mais aventuro o jogo mesmo, não ficar tão fácil. Porque, beleza, pode ser difícil matar o Warden. Mas depois que você matar ele, sério que não vai ter mais nada ali que vai te oferecer algum perigo? Que você vai ficar meio, mas meu Deus, será que se eu virar ali, pode ser que eu encontre um outro Warden e tal? Então, eu acho, na minha opinião, deveria re-spawnar. Não temos ainda uma confirmação sobre isso. E assim que tiver as primeiras betas ou essa informação, eu trago para vocês. A próxima pergunta é do João Vitor da Silva. Vai ter mais mobs no Minecraft 1.18? Essa é uma pergunta muito boa e eu acredito que não. Porque, olha só, a Mojang está com dificuldade de entregar o que ela prometeu. Imagina se ela tentar adicionar outras coisas que ela não prometeu. Eu acho que ela vai se embananar ainda mais. Então, eu acredito que, em relação a mobs, deve vir o Warden e talvez alguns blocos novos. Eu não acho que vai vir nenhum mob novo e tudo mais junto com o Warden. E tem tudo a ver com a quarta pergunta, que é a do Loureiro. A 1.18 poderia ser sob adição de biomas, igual as cavernas. Beleza? Vai ter, né? São quatro, se eu não me engano. Com mais mobs e outras dungeons. Bom, mais mobs eu acho que não vai ter. Outras dungeons também não. Porque, vamos lá. A Mojang teve dificuldade para lançar a atualização toda em julho. E aí, ela jogou aonde? No final do ano. Então, com isso, cara, eu acho que dificilmente a Mojang vai arriscar criar outros dungeons que são mais complexos. Que provavelmente vão adicionar novos blocos, né? Novos mobs que tem novas mecânicas. Não dá para colocar vários morcegos no jogo que não serve para nada. Só te ataca e dropa itens inúteis. E tem uma outra coisa também, né, galera? O sistema de arqueologia, ele seria quase uma dungeon ali, né? Não é bem uma dungeon porque você não teria nada que te ofereça esse perigo. Mas seria um novo sistema. Se a Mojang retirou a arqueologia da 1.18, jogou lá para frente, a gente não sabe quando vai vir ainda. Eu acho que dificilmente ela vai trazer outras dungeons. Mas, a minha opinião é que ela deveria, a cada atualização, trazer um boss novo e uma dungeon nova. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal que está bem legal e que você deveria ver falando sobre isso. E com essa questão toda da 1.18, o Biel Camilo perguntou. Como eu vou fazer nos meus mundos antigos, no qual os chunks vão ser diferentes das geradas na 1.18? Bom, a gente já viu um pouco disso no bedrock. Vocês vão ver uma imagem agora que mostra, né, uma barreira de bedrock entre os chunks novos e os chunks antigos, tá? Isso porque o mundo vai subir 64 blocos e vai descer 64 blocos. Então, há uma diferença ali entre a geração antiga e a geração nova, né? E essa diferença vai ser preenchida com bedrock, tá? Então, não vai ter, assim, muita novidade. E aí, Biel, você tem uma outra possibilidade também, cara. Se você não quiser ir tão longe para poder encontrar as novas cavernas e tudo mais... Porque muita gente está achando que, assim, né, todo lugar que ela já carregou no mundo, ela vai entrar lá e vai ter a nova caverna. Não, não vai ter, tá? Só os chunks, ou seja, os lugares que você nunca andou. E aí vai ser o seguinte, ó. Para você recarregar, tem um vídeo aqui no meu canal que ensina a excluir as chunks. Quando você exclui as chunks e você entra no seu mundo de novo, vai regerar aquela área. Então, é uma forma de você deixar ali as novas cavernas mais próximas de você quando a 1.18 sair, né? E por falar em 1.18 sair, o JM Jãozinho perguntou assim... Quando sai a atualização? Bom, a gente não tem uma data que vai ser de etal, mas a gente tem uma época, tá? A atualização vai vir no final de novembro ou no começo de dezembro. Eu não acredito que ela venha tão no final de dezembro assim, até porque é férias no mundo inteiro. E a Mojang, na minha opinião, vai perder muito se ela lançar no final de dezembro. As férias começam ali dia 7, 10 e tal. Então, eu acho que vai ser mais ou menos essa época que ela está ligada nesse tipo de coisa. Pelo menos assim eu espero que ela tenha errado tanta coisa, mas tanta coisa, que ela não pode errar coisa óbvia assim não. Pelo amor de Deus, né? E como essa atualização vai ser muito pesada, a próxima pergunta é em relação a isso. O Thiago Perim perguntou assim... Vai ter que ter um mínimo de 3 GB de RAM. É bem a pergunta, né? É uma exclamação. Cara, eu concordo com você, Thiago. Eu acho que parte da Mojang não ter lançado essa atualização em junho ali foi por causa disso. Foi porque não estava otimizado. E ela sabe que muita gente tem um celular que não tem 4 GB de RAM. Tem 2 GB de RAM, né? Que é ali os celulares de base. Tem alguns que tem até 1 GB de RAM, que aí nem ligam o Chrome, né? Nesses celulares. Mas a gente tem que usar aquilo que a gente tem. Fazer o quê, né? Isso aí é ponte. Mas basicamente, cara, eu acho que vai dar sim pra jogar em 2 GB de RAM. Não sei se vai rodar tão liso assim. Mas eu acho que a Mojang vai dar um jeito de otimizar isso. Inclusive, se ela der um jeito de otimizar isso, eu fico pensando assim. Já que você otimizou isso, aquela desculpinha esfarrapada de não poder construir no topo do Nether. E aí, você vai deixar a gente do Bedrock construir agora? Fica aí a pergunta, né? O Igor perguntou assim. Vai poder colocar item na segunda mão? Igor, qualquer mudança de paridade, a gente não é avisado com muito antecedente. A gente tem que esperar uma beta sair. Eu gostaria muito que isso acontecesse, que os pannels acontecessem. A pergunta também do Eric e do WL tem muito a ver com isso. Eu vou até ler aqui já de uma vez. O Eric perguntou se vai ter drop o morcego, tá? Que é uma mudança, né? Que não é nem paridade. Mas o WL perguntou farro de ferro. Se vai ser igual a do Jabo, tá? Então vamos falar sobre as duas paridades. A do Igor e a do WL. Segunda mão, a gente não sabe. Provavelmente não. Por quê? Porque a Mojang não desvendou, na minha opinião, como fazer isso funcionar no controle direito e como fazer isso funcionar no mobile. No Windows 10 é muito fácil. É a mesma coisa do Java, né? Mas agora nesses dois outros lugares é um pouco mais difícil. Eu acho que a Mojang tá apanhando pra poder fazer isso acontecer, tá? E no caso da Farro de Ferro, cara, pelo que a Mojang tá fazendo nas últimas versões, eu não acho que ela vai equiparar o spawn da Farro de Ferro nessa atualização. Talvez numa atualização ali, depois, sei lá, 1.18.2, 1.18.3, alguma coisa assim. Talvez. Agora nessa, eu acho que dificilmente a Mojang vai fazer. Agora, o que eu acho é diferente do que eu quero. Então, eu quero mesmo é que chegue a Farro de Ferro, que tá equiparado ali em spawn, e a facilidade de se fazer também. De poder colocar item na segunda mão. Os banners, que também a gente não pode marcar. E várias outras paridades que parecem pequenas, mas que na prática fazem muita diferença. Tipo, o villager dá presente. Tipo, quando você ganha herói da vila, você poder ganhar presente de várias vilas também. No Minecraft Bedrock não é assim. Então, tudo isso eu acho que incomoda muito nós, jogadores de console, de celular, e também da versão de Windows 10, que é tudo Minecraft Bedrock. E pra falar da pergunta do Eric, que é se o morcego vai ter drop? Olha, eu gostaria muito que o morcego tivesse drop. Inclusive, eu acho que a poção de missão noturna deveria ser feita com asas de morcego, né? Mas tudo bem, que daria um uso e seria muito mais útil do que a forma como ela é feita hoje. Mas basicamente, eu acho que a Mojang não vai adicionar esses drops, e isso incomoda muito. Por quê? O Minecraft tem lacunas no que já tem no jogo. E ela sempre pensa em adicionar coisas novas, ao invés de corrigir essas lacunas de uma vez, pra depois evoluir, tá? Tanto as paridades, quanto pro Minecraft Java, quanto pro Minecraft Bedrock, na minha opinião, deveriam acontecer. Então é o seguinte, ó. Você faz uma atualização, trazendo coisas legais do Bedrock pro Java, e trazendo coisas legais do Java pro Bedrock, e corrigindo, cara, essas imperfeições aí, essa inutilidade do morcego, e várias outras coisas que eu acho que a Mojang poderia melhorar em uma atualização de paridade, beleza? Mas aí não vai ter outro tema. É paridade mesmo. No máximo, traz uns outros mobs, tipo pastros e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas perguntas e respostas do Dio. Lembrando que pra você mandar a pergunta pra mim, segue o meu Insta que tá aparecendo aqui agora. Nós estamos chegando a 2 mil seguidores, eu agradeço muito vocês, mas eu queria muito chegar a 10 mil. Será que a gente consegue, Cabê? Será que a gente consegue? Responde aí, Cabê. Responde aí que você é a voz da razão, cara. Deixa eu ouvir. Calculando a quantidade de inscritos do canal, acredito ser uma tarefa fácil. O cara foi ouvir o microfone, tá ligado? Não faz sentido. Então é isso, pessoal. Lembrando que pra você ter um de 8 mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 e às 18 pra vocês. E lembrando, hein, dá uma olhada na cana de estampas maravilhosa. Eu já comprei as minhas. Na verdade, eu comprei todas, né? Porque eu sou, eu, eu, cara, cana de estampas tão maravilhosa. Eu tinha que ter todas. E logo, logo vai chegar, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vestidinho, bonitinho. Inclusive, de um coisa, ó. No Nike hoje com essa roupinha, ó. Ó, eu vou até fazer um ser, ó. Beijo pra você, se cuida. Até o próximo vídeo e tchau! Alex, vou colocar Carys Whisper. Pior que vai dar copyright. Oi, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.